Quanto mais previsível a gente for para o nosso cão, principalmente na questão de comunicação, a gente tem que saber se comunicar com o nosso cachorro, e o nosso cachorro entender o que a gente está falando para ele. Então, isso é ser previsível. Tipo assim, você piscar, ele tem que saber que você está piscando, e o pisca é, sei lá, uma forma de sentar. Isso é uma previsibilidade. A gente tem que trazer essa previsibilidade para dentro do... Quando a gente vai trabalhar esse processo de hiperapego, de ansiedade e separação com o cachorro. Eu viro e mexo e faço isso. Então, eu vou lá, eu bati a ração no liquidificador, coloquei um pouco de água, coloquei alguns petiscos, e coloquei dentro do Kong e de uma bonequinha, que parece um Kong, só que é da Pet Games. Coloquei tudo dentro lá, congelei. E eu dei para ela no momento em que eu estava em casa. Em que eu estava na sala, eu estava na sala, eu estava assistindo série lá, vendo TV, e eu dei para ela. Então, nesse momento, o que eu estou falando para ela? Sempre que eu te dou isso, é muito legal. Eu estou sendo previsível para ela. Porque quando eu for sair e eu apresentar aquilo que ela já sabe o que é, então, o simples fato... Vocês podem ver os vídeos dela? Ficam olhando. O simples fato dela ver o Kong preto ou a bonequinha, ela já começa a pular. Ela pira, ela despiroca. Por quê? Ela sabe que aquilo é muito legal. Então, eu estou sendo previsível a algo. O que eu estou sendo previsível? 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 Obrigado.